Fala galera, beleza? Então, aquele conteúdo que nós pegamos no último episódio Nós vamos entregar hoje A tarefa de hoje Encomenda de conquistir Eu vou deixar os dados feitos aqui Nós temos que entregar aqui no depósito Se não tiverem já o implemento É só buscar na pedreira A pedreira é ativada E a gente busca aqui na pedreira Vamos lá Eu tinha que colocar o caminho aqui O implemento aqui Esse primeiro ponto Deixem-se no último episódio Mas com os caminhos ali embaixo Na pedreira Então, se vocês querem dúvidas A gente vai sair lá E eu vou ver aí Eu vou ver aí Eu vou ver aí Eu vou ver aí TAM da chuva Eu vou ver Vamos lá. 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 Vamos lá.